Tá, eu confesso que eu jamais pensei que eu ia falar sobre algo parecido aqui no canal, mas eu achei toda a situação engraçada e eu acho que eu consigo tirar algo disso tudo. E eu não sou um canal de fofoca dos famosos, mas essa daqui eu tenho que fofocar, mano. Meu Deus, que negócio de velho parece. Seguinte, sendo simples de objetivo, o adulto Ney, nosso querido jogador da seleção brasileira, que eu sei que você que tá vendo esse vídeo conhece o Neymar, mesmo se acompanha o futebol ou não. O menino Ney pegou a Jade Picon, deu uns beijinhos. Bom, tudo isso daí rolou depois do jogo que não aconteceu entre Brasil e Argentina, onde nosso menino Ney foi a uma festa que a Jade Picon, ela tava. E meus amigos, caiu na rede é peixe pro nosso camisa 10 da seleção, né pai? Simplesmente ele deu uns pega na influenciadora Jade Picon, que é a irmã do Leo Picon e também a atual ex-namorada do influenciador João Guilherme, que inclusive eles terminaram há pouco tempo e de uma maneira bem madura aparentemente, já que os dois escreveram textinhos bonitinhos no Instagram, agradecendo o tempo juntos, enfim, parecia algo bem maduro, eu acho que foi algo bem maduro. Mas depois do ocorrido em questão, vazou uma print do João Guilherme. Uma print que o próprio João Guilherme deixou escapar no Instagram, onde ele falava, supostamente, aparentemente, pra Jade Picon o seguinte. Descobri quem você ficou. Obrigado de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Meus parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminarmos assim. Mesmo, mesmo, mesmo. Ô João Guilherme, mano. Ela é meio doida da cabeça por ter ficado com o Neymar? Ou você que é meio doida da cabeça porque achou ruim ela ter ficado com o Neymar, véi? Até eu ficaria com o Neymar, véi? E com o Neymar entrando na história e ficando com a Jade, começaram a zoar o João, onde um comentário do Neymar foi encontrado. E ele dizia, casal bonito da porra. Eu não sei, mas será que isso daqui te lembra alguma coisa? Um carinha aí de cabelos longos que supostamente comentou meu casal. Não fazem vocês se lembrarem de ninguém, não? Pois é, mano. O Neymar do nada virou o novo Vitão. Puta merda. E depois de encontrarem esses comentários aí, obviamente, o meme ele foi atualizado. De meu casal virou casal bonito da porra. É sério, se tu for numa foto de algum casal aí, de famoso, sei lá, vai ter alguém falando a frase do Neymar agora. E como tudo isso tomou uma proporção gigantesca, parece que sem querer acabou vazando o número da Jade. Daí a galera começou a fazer pics fazendo piada com o nome do Neymar. Coisa que, caraca, queria eu, mano. Imagina. Pegar o Neymar e ainda receber dinheiro dos fãs do Neymar por ter pego o Neymar. Mano, estonca-se mais, véi. E também começaram a ir atrás do Zé Felipe, que é o irmão do João Guilherme. E aí as pessoas começaram a se perguntar sobre todo o ocorrido pra ele. E o Zé respondeu. E aí a gente vai fazer um react disso tudo aqui, mano. Caralho, que batida gostosa. E aí, pô, beleza? Tinha o seu do CX aqui. Cês tão bem? Tão tranquilo? É o polvinho, mano. Agora que eu percebi. Vamos fingir que hoje a gente tá bravo. Vamos fingir que hoje a gente tá bravo. Nem, nem é. Relaxa, só vamos fingir, véi. A gente não tá bravo, tá? Vamos fazer a reação aqui do Zé Felipe. Ai, ai. Falando sobre todo o caso do João Guilherme com a Jade, Neymar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Perguntas aqui que tá lotado desde ontem à noite. Esse telefone aqui não para, meu Deus. Não para. Só tem uma coisa pra falar pra vocês. A culpa é da CBF. Ele tem um belo ponto, mano. Cês que não entendem nada do futebol. Seguinte, ia ter um jogo de Brasil e Argentina. Só que aí não teve jogo. Porque teve mó palhaçada lá. Mó irregularidade. Mano, uma parada muito feia. Aí não teve jogo. Pelo fato de não ter jogo, o Neymar deu uns... Na Jade, entendeu? Então, é. A culpa é da CBF, mano. Eu vou tirar essa porra aqui, mano. E o Neymar fez desenvolver um belíssimo trabalho. A CBF derrubou a data dele. Ele falou o quê? Foi pro evento. Ah, pensei que era mais coisa, mano. É só isso, velho. Merda, mano. Ah, mano. Pensei que era mais coisa real. Mas é isso, mano. É isso. Já expliquei tudo o contexto. Não teve jogo. E pelo fato de não ter jogo, o Neymar foi meter gol, mano. Cara, jogador experiente. Camisa 10. Seleção. Pá. Não vai fazer gol. Mas é isso, mano. Esse foi o react. Incrível react. Um monte de react. Eu vou embora daqui, velho. Se a CBF barra Anvisa, barra Argentina, Brasil, não tivesse feito a merda, todo mundo tivesse feito a merda, nada disso teria acontecido. Fui. Tchau. Beijo. Você quer falar alguma coisa, mano? Vocês vão estar se perguntando quem. Ele mesmo. Só se liga aí, ó. Eu vou embora daqui. E aí vocês vão ver. Eu baixo aqui, ó. Tchau, gente. Beijo aqui, ó. Tchau. Fui. Fui. Deixa o like, velho. Deixa o like, velho. Deixa o like que eu não tô suando à toa, mano. Deixa o like aqui, velho. Que vergonha. Eita porra. Eita porra. Piadas à parte, vamos lá, mano. Cara, quando tudo rolou com o Vitão, a Luísa Sonza, o Whindersson, a Luísa já estava solteira. Assim como a Jade também tá solteira, saca? E pra mim, e na minha opinião, a partir do momento que a pessoa lá tá solteira, acabou, saca? Beleza. Fica as coisas boas, ruins, respeito, mágoas, sei lá. Mas acabou, sabe? Pode seguir sua vida. Sei lá, encontrar uma pessoa nova, ou somente ficar com uma pessoa sem compromisso. Até porque, como eu disse, acabou. A pessoa do passado não tem mais nada a ver. Beleza. Toda a situação foi muito engraçada, pelos memes que saiu e coisa do tipo. Mas começaram a zoar o João de corno, mano. Tipo, isso não é legal, saca? Até porque ele em si não fez nada. Ele não foi corno. Ele não tá nada de errado nessa história, mano. Assim como a Jade também não fez nada de errado, sendo que ela tá solteira. Ela só caiu no conto do Ney. Que convenhamos, né? Neymar, né, velho? Não dá pra resistir, mano. E também nem o João de ficar bravo com o Neymar. Porque, mano, sério. Nessa história todas, não tem ninguém errado, saca? Não dá pra ficar bravo com o Neymar. Não dá pra ficar bravo com a Jade. Não dá pra o João Guilherme ficar bravo. Mano, só não dá, saca? É tudo muito engraçado e tudo muito normal. O único ponto que eu acho tudo muito errado. Tanto nessa história da Jade, do João, do Neymar, do Whindersson, Luísa e Vitão. É porque sempre vão tentar xingar, atacar uma pessoa que não tem nada a ver, sabe? Quando o relacionamento acaba, acabou. Ponto final. Só bota isso daí na cabeça de vocês. Pra vocês terem meio que uma noçãozinha de que, tipo, quando algum casal de famoso terminar. Ou quando alguém de você que tá vendo esse vídeo terminar. Não precisa sair xingando, mano. Só tem que ter maturidade o suficiente pra seguir sua vida, saca? E é isso. Enfim, skin tiuçando as fofocas desbloqueada. Só que o ponto mesmo é falar que a partir do momento que a pessoa tá solteira, é a vida que segue, mano. Nunca que o João Guilherme vai ver esse vídeo. Mas se vê, ô João, eu sei que nem dá pra ficar puto com o Ney. Porque é o Neymar, velho. Tá ligado? E também nem é pra você ficar puto com a Jade. Porque ela tá solteira. E ponto final. E é isso, mano. Se tu namora e um dia termina, depois que termina, é endgame. Acabou, vida que segue. E tudo que a pessoa e tu fazer depois de terminar, é vida nova e pessoas novas. Enfim, é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também de deixar seu like, comentar aí embaixo nos comentários. Que isso vai me ajudar demais. De tudo isso, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui. Beijão. Tio Samuels. Tio Samuels. Tio Samuels. Tio Samuels. E aí